Olá, hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro. Começa agora mais uma edição do Alesque em Dia, com as principais notícias do Parlamento Catarinense. Na manhã de hoje, foi apresentado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina o relatório final do Comitê de Ações Integradas para a Cidadania e Paz nas Escolas, conhecido como Consegue Escolar. O comitê, que agora passa a ser chamado de Integra, reúne 24 instituições que darão continuidade ao trabalho de promover a cultura da paz nas escolas do Estado. Elaborado ao longo dos últimos meses, o relatório apresenta uma série de proposições que serão subscritas pelos 40 deputados estaduais. Vai ser obrigatório toda escola de ensino fundamental, pública, privada, enfim, municipal, estadual, ter câmera em todos os seus acessos. Vai ser obrigatório controle de entrada nas escolas, controle de acesso. As crianças vão entrar com monitoria na hora da entrada da escola. Um pai e uma mãe não vão poder entrar na escola sem apertar um interfone, o rostinho dele aparecer lá, senão ele não vai ter acesso à escola. Então, a gente vai ter também, claro, um envolvimento muito grande no conteúdo formativo de professores. Uma inovação também que a gente se espelhou em Medellín é a construção de duas unidades de ensino para professores. São centros de formação para o professor, para cuidar da saúde mental desse professor, para ajudá-lo na preparação do conteúdo formativo da sua disciplina, mas também para ajudá-lo, para fortalecê-lo como autoridade, para ele conseguir lidar com esses conflitos todos que estão postos à mesa. Nós vamos fazer agora a discussão de todas essas matérias aqui no Parlamento catarinense. É claro que o texto sempre vai ter algumas alterações, até porque cada deputado vai impor agora o seu modo de ver o projeto. Esse projeto, como disse, foi entregue pela construção de todos esses atores importantes, com experimentos que foram colhidos em São Paulo, Estados Unidos, na Colômbia, e até mesmo fruto das audiências públicas que realizamos em Santa Catarina. Foram seis grandes audiências públicas, com a participação de alunos, professores, pais, prefeitos, vereadores, a sociedade civil organizada. Então, agora os projetos vão tramitar, nós vamos fazer o ajuste final dessas matérias e daqui para frente fazermos a implementação em uma parceria muito grande com todos esses poderes e até mesmo com o envolvimento, cujos contatos o Consegue já vem fazendo com o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça, para conseguirmos viabilizar algumas ferramentas importantes para que o projeto possa chegar ao seu ponto final, atendendo aquilo que é a nossa expectativa. Os parlamentares aprovaram hoje em plenário um projeto de lei que obriga os cartórios de registro civil a comunicarem o Ministério Público e o Conselho Tutelar quando for realizado registro de nascimento por pais ou mães menores de 14 anos de idade. A proposta de autoria do deputado Ivan Nats tem como objetivo monitorar casos de estupro de vulneráveis em Santa Catarina. Os deputados também aprovaram um projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que fixa prazo máximo para retorno de cada categoria de consulta médica, de acordo com a patologia e a gravidade apresentadas pelo paciente. Conforme o projeto, a lista de prazos deve ser publicada no site da Secretaria de Estado da Saúde e nas unidades de saúde do Estado. As duas propostas aprovadas agora precisam ser sancionadas pelo governador do Estado para serem transformadas em lei. Representantes do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão estiveram no Parlamento e apresentaram o projeto Nas Mãos de Quem Ama para os membros da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A proposição da reunião foi do deputado Pepe Colasso, do PP, que preside a comissão. O projeto Nas Mãos de Quem Ama foi aprovado em 2018 no Conselho Municipal da Criança e Adolescente de Tubarão com o objetivo de captar recursos para a reforma e ampliação da UTI neonatal e pediátrica. A unidade atende toda a região sul de Santa Catarina, sendo que 80% dos atendimentos são prestados pelo Sistema Único de Saúde. A UTI neonatal e pediátrica tem uma especificidade muito grande. Nós não temos hoje como parar esse serviço, não podemos ter nenhuma intercorrência nesse setor. Então nós optamos em fazer em fases que nos facilitavam tanto a captação, porque daí os recursos são faseados também, a captação dos recursos, e também para não haver nenhuma interrupção e nenhuma intercorrência. Então optamos em fazer em quatro fases, a primeira fase já está entregue, que são todas as áreas de apoio, a segunda fase nós estamos entregando agora dia 7 de dezembro, que já é a UTI neonatal, a UTI pediátrica. Temos ainda a terceira fase em captação e a quarta fase que vai finalizar com a UTI neo mesmo, e daí nós passaremos de 12 para 20 leitos. É um projeto que é feito através do FIA, com doação de empresas, e que em alguns passos tem feito com que haja um fortalecimento significativo dentro da nossa UTI neonatal, da ala de pediatria do hospital, e que a cada ano que passa tem demonstrado o quanto essa questão do fundo pode fazer com que obras aconteçam e virem realidade. O Hospital Nossa Senhora da Conceição é um case de sucesso que tem que ser divulgado para toda Santa Catarina, e para todo o Brasil, como uma oportunidade de investimento dentro da área da saúde. A Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa recebeu representantes da Polícia Militar Ambiental para prestação de esclarecimentos sobre a atuação da corporação e sobre a legislação pesqueira vigente em Santa Catarina. Os militares também apresentaram dados sobre a pesca ilegal no estado e informaram que a corporação apreendeu mais de mil pescados ameaçados de extinção e aplicou mais de 10 milhões de reais em multas devido à pesca ilegal. A gente fiscaliza todo o setor pesqueiro. Cada setor tem uma peculiaridade e nisso a gente tenta enfatizar, explica, a gente participou de inúmeras reuniões explicando como é que funciona determinada modalidade de pesca, o que eles podem, o que não podem e depois a gente ainda atua fiscalizando. Então, garanto que a maioria dos que a gente fiscalizou, eles tinham ciência, tinham passado para uma orientação prévia e mesmo assim a gente fiscalizou e encontrou irregularidades. A Polícia Militar Ambiental tem aumentado a sua presença, digamos assim, no mar em Santa Catarina e também nas águas interiores, com recente aquisição de algumas embarcações e também com possibilidade de treinamento em relação à atividade pesqueira em Santa Catarina. Nós realizamos a proteção e a preservação, tanto no ambiente aquático, com abordagem em embarcações, a questão dos crimes ambientais envolvendo a pesca, os subprodutos da pesca e também a fiscalização no ambiente terrestre, dos transportes, do acondicionamento do produto da pesca. E eles vieram nos trazer informações relevantes sobre a atuação na fiscalização e nós cobramos explicações, mas não do setor, mas explicações sobre o trabalho da Polícia Ambiental no assunto que tem nos preocupado muito durante esse ano, que é a proibição da pesca da tainha. Eles nos explicaram como isso funcionou. Falaram também sobre más impressões que as pessoas costumam ter sobre a Polícia Ambiental ser inimigo, adversária do produtor. Eles fizeram questão de esclarecer como que a polícia colabora com o setor e acho que essas informações são bem importantes, tanto para a categoria dos pescadores conhecerem, quanto também para os deputados. A reunião da Comissão de Esportes e Lazer teve a participação do diretor jurídico da Confederação Brasileira de Beat Tênis, Augusto Dias. Ele falou sobre o projeto Esportes de Areia nas Escolas, que tem o objetivo de implantar quadras de areia nas escolas estaduais catarinenses e facilitar o acesso dos estudantes à prática esportiva. O dirigente sugeriu que o atual governo estadual retome o projeto. Implantar nas escolas quadras de areia, que é uma quadra muito mais barata do que as de cimento e tudo mais, muito mais fácil de jogar, é mais integrativo e mais interativo entre as crianças e é uma iniciação esportiva, dando disciplina, organização para as crianças que a gente vai conseguir formar cidadão bem melhor. Muito mais facilidade para serem implantadas, não carece, por exemplo, de um projeto arquitetônico ou algo parecido, torna-se uma quadra para ser aproveitada não só para o beat tênis, mas para outros esportes, futebol, futebol de areia e um espaço em que muitas escolas que não tinham e até não têm espaços próprios para a educação física, acaba podendo ser utilizado para isso. O nosso convite ao Guga é justamente a expectativa de podermos, quem sabe, resgatar esse projeto, apresentá-lo à Secretaria de Estado da Educação ou a uma entidade que possa ter interesse em implantá-lo com a facilidade que o projeto proporciona. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!